Vem curtir mais um Sete Pressão, aqui no canal Detona Melody! Vem curtir mais um Sete Pressão! 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 Atteve em curtir mais um Sete Pressão! Vem curtir mais um Sete Pressão! Tombe-se em curtir mais um Sete Pressão! Se fala que Vitlio PC Modo precisa animando! Vem curtir mais um Sete Pressão! Vem curtir mais um Sete Pressão! Vem curtir mais um Sete Pressão! Eu vencedor sua posted e postagem É velação sonora Aí que a gente pode relaxar Toro, outra sonha, vem pra arrefecher Mexe, remexe com chupa, pau e manda ver Toro, outra sonha, vem pra arrefecher A revelação sonora feita pra você Toro, outra sonha, vem pra arrefecher Mexe, remexe com chupa, pau e manda ver Toro, outra sonha, vem pra arrefecher A revelação sonora feita pra você Banda Ragele Eu, conta, vou te esquecer Tudo que olho faz lembrar você Nosso romance acabou Mas ainda choro pelo teu amor Vou sair, me distrair Com os caçadores, vou me divertir Essa galera é só curtição Galera do Mucambo, 100% emocional Volta logo amor, senão vou te esquecer Arranjei uma galera que não faz lembrar você Essa dor ir de piriquita É só colar e se apaixonar Volta logo amor, senão vou te esquecer Arranjei uma galera que não faz lembrar você Essa dor ir de piriquita É só colar e se apaixonar Esse som é muito louco, diferente, é animal A batida é envolvente, é especial Vem que a festa é nossa, o show é quente, é pura emoção É o atração, o pitbull detonando Esse som é muito louco, diferente, é animal A batida é envolvente, é especial Vem que a festa é nossa, o show é quente, é pura emoção É o atração, o pitbull detonando o coração Vem, gatinho lindo é um pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou e por esse do ele é demais Eu vou me apaixonar, vem Vem, gatinho lindo é um pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar, vem comigo detonar Rubi na vida o som, mas a pedra vem pra cá Rubi na vida o som, mas a pedra vem pra cá Chega a te pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Naquele instante delirante, apaixonante Decolei naquela nave, decidi não mais querer você Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas, quando esteja o mar Eu vou ser toda safadinha, se fingindo de mocinha Quando ter considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu sou o que quiser Não sou dozela, sou mulher DJ Aça e Aque, faz a onda diferente E DJ Júnior Moreno, me estremece com pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas, quando esteja o mar Eu vou ser toda safadinha, se fingindo de mocinha Quando ter considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Para de conversa, vem correndo me ver Não adianta enrolar, você não vai esconder Em uma linda noite com você eu sonhei Te esperei, te desejei Ninguém te ama como eu te amo Eu quero ficar com você Ninguém te ama como eu te amo Eu quero namorar com você Eu tô completamente apaixonada Você me faz sentir amada Parece um sonho viver tão feliz Eu tô completamente apaixonada Você me faz sentir amada Parece um sonho viver tão feliz Se você quer que eu vá descendo até embaixo Se você quer que eu vá descendo só de cueca Chupa, chupa, paula, mete o pau e mete a máquina Chupa, 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 paula, mete o pau e mete a máquina Chupa, sápadinha e vem pra cá Vindo, sa! 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 Sapadinha, ela é toda sapadinha do Sinique Rock O que ela gosta de escutar é a pareidagem Essa menina é bregueira e veio lá de baixo E vai falar da pareidagem que sacode o norte Ela gosta do rupi, do super pop Gosta do tupinambá, princípio negro Do índio som que vai chegar, do musistar Somoraz e meteoro, do J100 Da piscão e transação e do bandate Agora eu vou falar o pega da sapareidagem Chupa, chupa, chupa Paula, mete o pau na máquina Chupa a sapadinha e vem pra cá dançar Chupa, chupa, chupa Paula, mete o pau na máquina Chupa a sapadinha e vem pra cá dançar Mapo Branco, bingelão Ele é canelada Toma canelada Toma canelada Toma canelada Esse DJ é canelada Ele é canelada Esse DJ é canelada Festeira é canelada Ele é canelada Esse festeira é canelada Ele é canelada E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber Meteora, o timocinho fez meu corpo estremecer Eu acho que vou me apaixonar Meteora, o fenômeno do estado preparar Me chama que eu vou me apaixonar Meteora, o que fascina e faz a gente derrilar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Os DJs que mandam ver E agitam sem parar Juro calado e manda play Tão um show de arrasar Impossível resistir essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteora, o fenômeno do estado preparar Me chama que eu vou me apaixonar Meteora, o que fascina e faz a gente derrilar Eu acho que vou me apaixonar Essa noite me disseram que te viram por aí Desfilando a paquera Continu pra seduzir Procurei me informar Corri para a pergunta De time, lenda em Portugal Disseram que isso é normal Catinho, bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo Me enganei com macioça, lá te vou Desprezar você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Chegou com a cara de mansinho Veio me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de cabola Eu já tô correndo fora Essa noite vou dançar com macioça, lá te vou Me espaldar Catinho, bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo Me enganei com macioça, lá te vou Desprezar você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Chegou com a cara de mansinho Veio me pedir carinho Acho que não entendeu Mano, você me perdeu Esse tipo de cabola Eu já tô correndo fora Essa noite vou dançar com macioça, lá te vou Me espaldar Catinho, bonitinho O que será que aconteceu? Te entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe, era sapo Me enganei com macioça, lá te vou Desprezar você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Chorando, chorando, chorando Aqui estou Manoel, por favor Não me deixe, meu amor Chorando, chorando Chorando Aqui estou Manoel, por favor Não me deixe, meu amor Passa tão depressa Não consigo acreditar Quando eu lembro de você Me dá vontade de chorar Vejo sua foto Retratos e canção Manoel, minha vida Você é minha paixão Vem, meu amor Eu quero te dizer Você pra mim É uma pessoa especial Faço de tudo Para te dar o meu amor Você não quer Me dar um pouco de valor Meu coração Está sofrendo por você Me dá só uma chance Se você não se viver Vem pra mim Não demore, por favor O tempo passa tão depressa E sem você eu nada sou Eu não vou 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 Me dá só uma chance E sem você eu nada sou Eu não vou Banda, 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 banda Banda Raveli DJs, Leo e David Simplesmente Zabelense Como primeiro beijo Aquele choque eletrizante Me apaixonei Conectou meu coração Em sites, internet, home page Seu e-mail me comuniquei Com o ciborgue sensacional Eu sentia Nossa história Dependia de você aqui Com o ciborgue Só do futuro Beijo nosso amor Surgir 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 Vem pra cá Se liga nesse som Te arrasar DJ Clay Que o veneno vai te transportar Se foca te chamando Para viajar Na primeira vez Foi como chuva de verão Que aquece a alma E que transborda de emoção Você me tocou Eu senti o amor Eu senti o amor Como um furacão E uma ciota light Nossa estreia da paixão Você chegou Trouxe a luz e paz pro coração E uma ciota light A vibração Me leva para o mundo O brilho desse amor Você chegou Tudo em minha vida especial Com DJ Milene Portugal Fazendo sempre um som sensacional Mentira Mentira Não me diga Eu não quero escutar sua mentira Foi tudo engano O nosso plano Como fui burra Só porque eu te amo Bandido Foi fingido Jurava amor Como se fosse permitido Fez-me apaixonar A você me entregar E mesmo eu sou um sedutor Eu quero recordar Que no comando O eletrônico encontrei E razões pra te esquecer Então vencer Pra ser feliz Meu bem preciso ter você Volta correndo Eu te perdoo Preciso te ver Rindo com o mundo O eletrônico encontrei Eu razão pra te esquecer Então vencer Pra ser feliz Meu bem preciso ter você Volta correndo Eu te perdoo Eu preciso te ver Foi longe o som que te encontrei Foi longe o som que te encontrei E por você E por você Me apaixonar E de batinho Vai tocar Que no nosso amor Vou recordar Que no comando O eletrônico encontrei O eletrônico encontrei O eletrônico encontrei Eu razão pra te esquecer Então vencer Pra ser feliz Meu bem preciso ter você Volta correndo Eu te perdoo Preciso te ver Já sei São mentiras O seu teatro Com outras mulheres Ao mesmo quarto Ao mesmo quarto Não me venda Não me venda Uma ilusão De um amor De puro coração Já sei São mentiras O seu teatro Com outras mulheres Ao mesmo quarto Já sei São mentiras O seu teatro Com outras mulheres Ao mesmo quarto Se não quer mais Traz a chave Do meu coração Não me quer mais Me diverta Pra outra paixão Se não quer mais Traz a chave Do meu coração Não me quer mais Não me quer mais Me liberta Não me quer brigar Não vai adiantar É sempre desse jeito Somos imperfeitos Fica emburrado E eu do outro lado Morrendo de saudade Cheia de vontade De lhe dar um beijo E cheirar o seu cabelo Antes de dormir E dizer que eu te amo E dizer que eu te amo E essa guerra fria Boa pra mim Vai ter fim E quando sai E quando sai Eu fico aqui Esperando você voltar É, 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 é Viviane Batidão DJ Bertinho Isabelense DJ DJ Dino Vidal Viviane Batidão Tchau, agora você vai se arrepender Eu disse nunca mais vai me ofender Agora vai Eu bem que te avisei Não deu valor Agora tchau, amor Tenha certeza Eu te amei de verdade Eu só queria um pouco de sinceridade O que custava fazer escondido Todos sabiam Só brincou comigo Acabou Não basta correr Ai, ai, ai Agora vai se arrepender Não basta correr Doa quem doer Mas não basta correr Afilando Eu quero ver você Embora pelo meu amor Não basta correr Doa quem doer Mas não basta correr Seu corpo é lindo Jeito sensual Roxo de bebê Sorriso angelical Mas não me engana Mas você que quis assim Não foi o que eu pensei Só mentiu pra mim Acabou Não basta correr Ai, ai, ai Agora vai se arrepender Não basta correr Doa quem doer Mas não basta correr Tchau, agora você vai se arrepender Eu disse nunca mais vai me ofender Agora vai Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Não deu valor Agora te amou Tenha certeza Eu te amei De verdade Eu só queria um pouco De sinceridade O que custava Fazer escondido Todos sabiam Só brincou Comigo Acabou Não basta correr Não basta correr Ai, ai, ai Agora vai se arrepender Não basta correr Doa quem doer Mas não basta correr Afilando Afilando Eu quero ver você Embora pelo meu amor Não basta correr Doa quem doer Mas não basta correr Seu corpo é lindo Jeito sensual Rosto de bebê Sorriso angelical Mas não me engana Mas você que quis assim Não foi o que eu pensei Só mentiu pra mim Acabou Não basta correr Ai, ai, ai Agora vai se arrepender Não basta correr Doa quem doer Mas não basta correr Afilando Eu quero ver você Embora pelo meu amor Não basta correr Doa quem doer Mas não basta correr Doa quem doer